Música Vocês também acabaram também criando um projeto para a TV Cultura, você mais o... Beto Silva, Cláudio Manuel e Hubert. Isso, vocês também criaram esse projeto que é o... O Conversa Piada. O Conversa Piada, que é um projeto incrível que já está na... vai para a segunda temporada agora, né? É, a gente está na batalha aí. Sobre essa união, como aconteceu e como vocês pensaram nesse projeto? Esse projeto a gente recebeu um convite da TV Cultura, que eles criam um programa e a gente não queria fazer o programa Caceta Planeta, até porque a gente estava fazendo... Éramos apenas alguns integrantes do Caceta querendo fazer um novo projeto, entendeu? E a ideia da gente era fazer uma resenha, né? Uma conversa, como nós estamos tendo aqui, sobre os fatos que estão acontecendo e ilustrando essa conversa com vídeos, com memes, com coisas que já... Comentários da sociedade que já foram feitos por outras mídias, né? Então, essa foi a ideia. A gente fez a primeira temporada em 2021, no segundo semestre de 2021 e estamos aguardando as definições da TV Cultura para ver de que forma que a gente vai retomar esse projeto que, enfim, felizmente foi bem recebido, teve uma audiência bacana e foi muito gostoso de fazer. Que legal, gente. E caso as pessoas queiram ver essa primeira temporada, ela está disponível... Está no YouTube, você vai indo no YouTube, no canal da TV Cultura procura lá Conversa Piada você vai ver os nossos programas de 2021. E esse programa, até eu estava vendo que ele veio muito dessa questão da tua volta aos palcos, né? Com o stand-up, que você também está com uma agenda... Gente, o Elita vai passar aí por o Brasil inteiro com uma agenda de stand-up que vocês podem conferir o show dele. Inclusive, é sensacional, já pude acompanhar um pouco, já vi. E esse projeto na TV, ele veio muito dessa questão da tua volta aos palcos, né? Eu não sei se tem, assim, porque assim... Quando a gente junta, mesmo que seja uma parte do grupo, aquilo desenvolve... Aquilo ali tem uma personalidade que é diferente do trabalho solo, entendeu? O meu trabalho no palco, como stand-up, é um trabalho que é exclusivamente meu. Ali é um texto que eu fiz e que fui elaborando na conversa com outros comediantes e tal. Mas, enfim, chega uma hora que estou eu, o microfone e a plateia. Então, é diferente de um programa que você tem. Tem como conversar, tem um respiro, tem forma de você trazer outras ilustrações e tal, entendeu? E, então, quer dizer, você tem uma... É inegável o que ele tem ali. É como você traz para a frente das câmeras a conversa que a gente tem numa redação. E aí, gente, olha, vocês podem aguardar que provavelmente o Hélio já deve passar aí. E caso vocês queiram conferir a agenda, onde é que eles podem conferir toda a agenda sua, Hélio? Então, a minha agenda, você pode conferir no Instagram, tá? No arrobalapena, você tem ali os stories, sempre tem um destaque, assim, a agenda. Mas você também, ali na bio, tem um link tree, que você clica ali, você tem toda a agenda e já com o link para a compra dos ingressos. Uma coisa que a gente viu na sua bio foi que você agora é o novo dono do Botafogo, é isso? Eu sou. Explica para a gente isso. Eu sou um co-proprietário do Botafogo junto com o John Textor, é, porque o Botafogo foi, enfim, o futebol do Botafogo foi vendido para esse inglês John Textor e ele colocou lá que ele era co-owner, ou seja, ele era um co-proprietário do futebol da gente junto com a torcida. Então, eu como sou torcedor, já botei lá que também sou co-proprietário junto com o John Textor. Tem que ter, é, gente. Já que ele colocou, então você é um... Exatamente. E o Botafogo é uma paixão sua, né, Hélio? Que de muito tempo já, né, que você carrega... Botafogo, Botafogo, é, desde garoto que eu sou botafoguense, entendeu? Não tem conversa, nunca tive outro time, né? Sempre fui botafoguense, então, uma alegria tremenda essa chegada do John Textor que está vindo renovar as nossas esperanças, que o Botafogo passou muito tempo no sufoco, no problema de dívida e tal, no elenco fraco, e a gente está com esperança boa para ter uma atuação bacana nesse campeonato brasileiro. Vamos torcer aí que vai dar tudo certo, sim, com certeza. Hélio, se a gente pode, hoje a gente pode falar da tua carreira, que são tantos anos, que momentos você considera, assim, que foram alguns momentos mais marcantes na sua trajetória? É, olha, é, eu acho que eu, primeiro, falei que eu fiz jornalzinho, revista, não sei o que e tal, mas sem dúvida, o que mais chamou a atenção do público foi quando eles começaram a nos ver na televisão, né? Isso, sim. Então, o programa Cacete do Planeta Urgente é, sem dúvida, o momento ápice ali, eu tenho alguns momentos desse programa, assim, que ficaram... Sim, que ficaram, assim, que você se recorda, assim, nossa... Sim, 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 sim. Pô, primeiro você, assim, poder gravar com ídolos, pessoas que você admira e tal. Então, fazer uma gravação com o Pelé, que é meu ídolo, se você for ver aí na minha casa, tem várias fotos do Pelé, diversos tamanhos e tal. Muito fã do Pelé e, então, gravar com ele e também fazer a paródia do Pelé. O Pelé já está em Tóquio, mas essa semana o rei deu um susto aos brasileiros, não é verdade? Pois é, entende? Eu exagerei naquele remédio pra palmolescência e tive uma overdose que não foi mole, entende? A minha sorte é que as enfermeiras eram muito boas e cuidaram muito bem de mim. Se é que você me entende, entende? Os produtos das organizações Tabajara, que acabou ficando essa coisa assim, ah, coisa muito Tabajara, não sei o que e tal, chegou a ficar, a gente chegou a cunhar uma expressão que, inclusive, as pessoas usam erradamente, porque Tabajara não é sinônimo de coisa vagabunda, é sinônimo de solução barata para os problemas do povo brasileiro. E aquela musiquinha ficou até hoje, né, das organizações Tabajara. Nossa, aquilo era sensacional, gente, que saudade, né, Helio? É, aí teve algumas viagens assim também incríveis, a viagem que mais me impressionou na vida foi a viagem pra Antártica, com o programa, fez a fé até com o Marcelo Madureira e tudo, foi muito legal. Cacete, planeta acaba de chegar na Antártida! E também teve um momento incrível que foi a conquista do Penta da seleção, que aconteceu, a Copa do Mundo foi no Japão, Japão e Coreia, afinal foi em Tóquio, foi num domingo, e pela manhã por conta do horário. E o Brasil penta de manhã, as pessoas querendo comemorar, como vai fazer, a gente tinha uma gravação pra fazer justamente sobre a conquista do Penta. E aí a gente fez uma carreata na orla do Rio de Janeiro, na verdade a gente entrou, eu caracterizado de Ronaldinho Gaúcho, o Bussunda de Ronaldo Fenômeno, o Beto de Filipão, o Uber de Galvão Bueno e vários sócios dos outros jogadores da seleção, num caminhão de bombeiros, e aí o que aconteceu? As pessoas queriam comemorar o Penta, então nós fomos a seleção. A seleção, um comemorar todo mundo junto, no carro, nossa, incrível. Foi uma coisa muito, muito bacana, né? Foi muito bacana. Aí, quer dizer, fora do cacete planeta, pra mim também foi muito bacana ter escrito o livro Vai na Bola Glanderson, que resultou no filme Correndo Atrás, que hoje está disponível no Globoplay. É um filme com Ailton Graça, Juliana Alves, Lázaro Ramos, Tunico Pereira, aí eu faço uma participação, mas enfim, eu assino o roteiro e o diretor é o Jefferson D. Esse filme também me dá um orgulho tremendo, a gente já apresentou ele em vários festivais pelo mundo, foi muito bem recebido, foi uma coisa muito bacana, né? E estou curtindo agora de fazer stand-up, realmente estou gostando de ir para os palcos. É muito legal. Vocês vão ver um videozinho agora falando sobre o lugar onde ele mora, que é onde a gente está gravando aqui, que é o Leblon, no Rio de Janeiro, né? Estou tentando manter o meu padrão de vida, continuo morando num condomínio bacana lá no Leblon. E eu não sei se vocês sabem que o Leblon antigamente, ele era um quilombo, né? Entendeu? Então, aí a especulação imobiliária subiu, a negada teve que sair fora, mas eu voltei. Voltei e recuperei a minha parte. E é muito legal esse vídeo que a gente acabou de passar, que você descreve bem, né? Como é que você fala que você conseguiu voltar para o Leblon agora, né? É verdade, porque o Leblon as pessoas não sabem, as pessoas acham que é piada essa parte, mas a parte é verdade. O Leblon antigamente, ele era um quilombo, tá? Aqui tem, enfim, para cá, o Leblon ele era muito distante do centro da cidade, né? Então era um lugar ermo e tal. Então aqui começou a rolar um quilombo onde os escravos fugiam, se escondiam por aqui, né? Aí depois começou até a ter uma plantação de camélias, né? Aqui para vender justamente para as pessoas. E sem certeza que muita gente não sabe, né? Não sabe, é. Havia plantação de camélias aqui no Alto Leblon. E o que acontece é, como as camélias eram produzidas, cultivadas por ex-escravizados que estavam aqui no quilombo, o... todo mundo que era favorável ao fim da escravidão, né? Os abolicionistas, eles acabavam tendo camélias em casa e aquilo passou a ser um símbolo. Se você chegava a casa e tinha camélias, eu falava, esse cara é abolicionista. Esse cara está afim do... está afim do fim da escravidão, entendeu? Mas então eu falo que porque aqui era um quilombo, né? Mas aí o Manuel Carlos começou a fazer aquelas novelas, aí valorizou os imóveis, os pretos tiveram que sair fora, entendeu? Mas eu voltei, voltei e já recuperei a minha parte. Tá vendo, gente? Olha. E é muito legal a gente perceber, assim, nas redes sociais que você é muito família também, né? Você é casado hoje. Sim, total. Você tem três filhos, homens, né? É, é. E a gente vê que essa união de vocês é muito linda de se ver, porque, inclusive, até vi uma matéria sua que você fala que agora na quarentena, com o isolamento social que teve, você achou muito legal, porque você pôde curtir muito mais a família ali junto, todo mundo junto, do que antes que cada um ficava no seu quarto, ia para a casa dos amigos. Como foi esse período para você? É, isso, isso também, isso continua acontecendo. Eles ficam isolando, eles vivem em isolamento social no quarto, né? Antes, né? Antes do isolamento. É, bem antes. Antes disso ser modinho, os caras já viviam em isolamento social. Mas essa geração é assim, né? Elas já cresceram no isolamento ali do celular, né? É, é, exatamente. Porque antigamente, assim, na hora de você ver televisão, não estava a família toda para ver televisão. Hoje, as pessoas, alguns veem televisão, outros preferem ver no celular, né? Então fica cada um no seu canto, entendeu? Então a pandemia, ela criou uma rotina dentro de casa, porque estava todo mundo dentro de casa, não tinha jeito, né? Então a gente almoçava na mesma hora, a gente fazia ginástica na mesma hora, todo mundo junto, entendeu? Então com isso a gente começou a aprofundar a conversa. Eu acho que a gente se tornou mais íntimo, mais próximo, entendeu? Por conta da pandemia. Se tornou assim, foi uma vantagem que a gente tirou desse momento tão difícil. Tão difícil, né? A gente tem vivido ainda, já está no finalzinho, mas ainda... Mas querendo ou não, ainda requer um cuidado, né? Cuidado, né? Hélio, fora todos os trabalhos que você acabou de falar do stand-up, agora já começando já a produzir ou pensar nessa segunda temporada do Conversa, Piada, né? O que você mais tem de projeto que você pode compartilhar com a gente? Olha, tem alguns projetos que como eles estão tão embrionários, eu prefiro nem falar. Mas uma coisa que eu acho bem bacana é o meu projeto, um projeto social, que é a Biblioteca Hélio de la Penha, que a gente já tem uma unidade instalada no Complexo do Caju, dentro da Associação Filantrópica Arte Salva a Vida, e ali ela está voltada para o público infantil. Então virou uma biblioteca infantil, Hélio de la Penha. Estamos abrindo uma outra unidade no Morro da Babilônia, no Leme, que está na zona sul do Rio, voltado para um público mais velho, onde a gente vai tentar desenvolver um projeto literário, conversar mais sobre o hábito da leitura e tudo mais, com o público adulto, com o público mais jovem, enfim, e tal. E caso alguém queira ajudar também, queira participar como voluntário, como é que pode fazer? A gente tem um Instagram, que é o Biblioteca La Pena, se você mandar uma mensagem lá, vai chegar para a gente. Se você mandar no meu Instagram também, no meu La Pena. Vai ficar aqui, tanto o Instagram da La Pena, quanto o da Biblioteca também, caso você queira entrar em contato e ajudar também a levar esse projeto mais para frente ainda. Isso aí. Isso é muito legal, Hélio, porque a gente consegue ver que você é um artista que você se renova com o tempo. Obrigado. Se renova e além disso também você dá oportunidade para quem está começando, isso é muito importante, assim como você teve também lá antigamente um dia. e além disso você ainda pensa no próximo, pensa nessa questão da biblioteca, pensa em levar cultura, cidadania para um lugar onde já tem tão poucos recursos ali, né? Isso é muito admirável. Acho que com certeza você vai fazer a diferença na vida de muita gente. Tomara, tomara. Tem essa coisa assim que eu gosto de proporcionar oportunidades, já que eu tive oportunidades e elas foram muito importantes para mim, né? Então, assim, assistir de alguma forma essas regiões de bolsões carentes no Brasil, que são imensos, né? E tal, eu acho que é um compromisso importante de assumir, né? E também assim, paralelo a isso, por exemplo, eu tenho uma revistinha, que é uma espécie de um fanzine que me lembra muito a revista Casseta Popular no seu começo. É uma revista chamada Minhocazine, que está ligada em São Paulo ao Clube do Minhoca, que é um comedy clube que tem lá no São Paulo capital, né? Então essa Minhocazine é uma revista que ela só existe no papel. Você tem que entrar no site lá, minhocazine.com.br e assinar para receber em casa. E ali você vai conhecer uma série de novos humoristas, entendeu? Que estão escrevendo para o público, entendeu? E as pessoas conhecem pouco. Então ali é uma revista que não é minha, eu sou um colaborador, mas trago também, tem uma página lá chamada Risadas Pretas em Porto, onde eu tento trazer novos redatores negros de humor para a revista. Nossa, que legal, gente. Olha, Hélio, eu te agradeço muito por esse papo. Força a ver um pouco mais antes de relembrar alguns momentos matantes dessa carreira e saber desses novos projetos. Muito obrigado, tá, Hélio? Foi um prazer. Prazer foi meu, com certeza a gente fica muito feliz de levar para todos os nossos telespectadores essa entrevista com você. Eu espero que essa entrevista aqui resulte em convites para o interior de São Paulo para me apresentar. É isso aí. Alô, produtores do interior de São Paulo, é só falar ali, mandar uma mensagenzinha no meu Instagram e a gente vai aí. Com certeza, com certeza que o público já está ansioso aí, esperando o Hélio chegar da sua lá com o stand-up, porque eu tenho certeza que a gente vai dar muita risada, né, Com certeza, com certeza. Gente, é isso. Olha, espero vocês na próxima quinta-feira com mais uma entrevista exclusiva aqui no Sintonizados. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.